Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Brasil em Pauta. Hoje o tema é os 100 anos do rádio no Brasil. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Rádio Difusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, convidado desta edição do Brasil em Pauta. O rádio é um dos meios de comunicação mais antigos do mundo. No Brasil, ele chegou justamente no centenário da Independência, em 7 de setembro de 1922. E até hoje, as ondas do rádio são as únicas formas de comunidades ribeirinhas e aquelas que vivem em regiões remotas receberem informações. Com toda a revolução tecnológica que estamos passando, fica a pergunta. Será que o rádio vai sobreviver? Seja muito bem-vindo ao programa, secretário. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Roberto. Satisfação estar aqui com vocês. É toda nossa. E eu começo com essa pergunta da abertura, né, secretário? Será que o rádio sobrevive a toda essa revolução tecnológica? Eu não tenho dúvida. Eu tive a oportunidade, mais de uma vez, de estar no exterior para ver o futuro da rádiofusão. E, numa dessas oportunidades, eu me deparei com uma afirmação que eu acho que vale muito para esse momento dos 100 anos do rádio. O rádio vai comunicar o fim da internet. Por que isso? Porque o rádio, ele é um meio de comunicação que ele é o mais rápido. É ele que está mais próximo da população. É ele que ele chega a uma velocidade muito dinâmica até os seus usuários. Por isso que o futuro do rádio é, sem dúvida, um futuro longevo. Outros meios vão surgindo, mas o rádio tem a sua característica muito peculiar. E ele se mantém justamente por não ter exatamente uma concorrência com as novidades tecnológicas que surgem. Seria mais ou menos isso? Exato. Exato. O rádio, quando ele surge no Brasil, há 100 anos atrás, em 1922, ele surge com o propósito de cuidar da integração nacional, entreter, informar, promover nossa cultura, prestar serviços. E isso continua válido em qualquer momento. Com certeza. Agora, falando do surgimento, vamos contextualizar no mundo todo, né? Como que o rádio surgiu, quando, secretário, e qual que foi a finalidade com que cientistas e comunicadores tiveram essa ideia, né? De lançar esse meio de comunicação, porque 100 anos atrás, naquela época, não havia nem transmissão de voz, né? Havia somente transmissão de sinais. Então, conta um pouquinho dessas curiosidades, resgatando essa memória do rádio. Essa é uma questão muito interessante. E tenho certeza que vai causar bastante frisson falar sobre ela. No sentido que parte da população deve desconhecer a existência de um pioneiro de rádio no Brasil, o padre Landel de Moura, que disputa com o Guilherme Marconi a criação do rádio. Havia dois projetos, o do Marconi, um italiano, havia o projeto do Landel de Moura, o Marconi fazendo um projeto para transmissão de sinais telegráficos, tem sinal ou não tem sinal, sem fio, por meio do rádio, e o Landel de Moura fazendo um projeto já focado na transmissão de voz, da voz humana. Então, o nosso pioneirismo, e daí que a gente tem que valorizar a inovação feita por um brasileiro, o padre Landel de Moura, que os livros de história não registram, mas que a gente sabe aqui no Brasil disso, é dessa inovação que um brasileiro foi capaz de criar. E o rádio, quando surge no Brasil, simultâneo aos pilotos que aconteceram com o Marconi, o rádio surge no Brasil banda larga. Ele transmitia a voz. Isso, para a época, era uma coisa muito significativa. Enquanto que o projeto que estava sendo realizado por Marconi era de transmissão de sinais telegráficos, tem sinal ou não tem sinal. Então, o rádio surge no Brasil de maneira muito mais desenvolvida do que estava acontecendo no mundo. É, porque como o senhor mencionou, o desenvolvimento tecnológico do cientista Marconi estava muito atrelado à questão do telégrafo. Ou seja, no começo, o rádio enviava e recebia informações pelo código Morse. Depois é que a amplificação das ondas eletromagnéticas permitiu essa qualidade de transmissão muito melhor. Inclusive, isso foi o que impulsionou, digamos, a utilização do rádio para fins militares, como a gente viu na Primeira Guerra, secretário? É, o rádio, assim, comunicação é sempre um tema bastante estratégico para qualquer país em qualquer momento do seu desenvolvimento. Aqui, para o nosso país, por exemplo, o rádio teve um papel fundamental de integração nacional. O Brasil, com esse território enorme que temos, um país continente, precisava integrar a sua população com a mesma língua. O rádio fez esse papel, com as transmissões AM, coberturas de grandes áreas, de centenas de quilômetros. Permitindo que uma pessoa, a partir de Manaus, uma pessoa que estivesse em qualquer ponto da Amazônia, sintonizasse uma rádio AM e recebesse um sinal de rádio, em português, tendo a possibilidade de se informar, tendo a possibilidade de se educar, tendo a possibilidade de se entreter. Então, o rádio, a comunicação, e aí, no nosso caso, que o rádio teve esse papel muito estratégico de promover a integração nacional. Se a gente pensar naquela primeira transmissão, no 7 de setembro de 1922, Roquete Pinto e outros cientistas que ele liderava, pesquisadores da comunicação, tinham aquele propósito de levar um conteúdo erudito, educativo. E, no entanto, o que a prática demonstrou, o senhor colocou esse exemplo da utilização do rádio na integração nacional, ou então com outro propósito, em outros países em conflito, o uso militar em guerras. Será que tudo isso, secretário, é certo a gente pensar que tudo isso impulsionou a utilização do rádio, aumentou a sua difusão pelo mundo? Porque parece que a partir dessas experiências, muitos interesses surgiram na utilização do rádio e ele se tornou um meio essencial para a vida moderna, como o senhor colocou. Exato. O rádio, quando ele surge no Brasil, ele era um meio de comunicação, principalmente para fins de entretenimento, para fins educativos. E aí, posteriormente, ele começa a prestar serviço. Na década de 40, surge o repórter Esso, e o rádio passa a ter um parcel muito forte de informação noticioso. E, ao longo do tempo, ele foi se modernizando e se adaptando às necessidades da sociedade. Então, hoje, existem rádios focadas no público sertanejo, existem rádios focadas no noticiosos, existem rádios focadas no público jovem, no público de rock. Isso por quê? Porque ele tem essa flexibilidade e traz essa oportunidade de atender diferentes públicos. É, como o senhor colocou, essa flexibilidade, esse caráter multiuso do rádio. Os governos também passaram a se interessar bastante pela utilização do rádio. Nós tivemos esse exemplo aqui no Brasil, mas também em outros países. Agora, como ferramenta de informação e entretenimento, então, o senhor coloca, a partir ali dos anos 30, 40, que o rádio ganha essa força aí, essa permanência, como a principal ferramenta para transmissão de informação e também para levar entretenimento à população? Isso. A gente vê, na história do rádio, a gente vê um ponto bem marcado, a partir da década de 40, nesse papel de informativo, noticioso. Existem registros dizendo que o fim da Segunda Guerra só acabou aqui no Brasil quando o rádio noticiou. Isso é interessante. A importância... Por quê? Porque o rádio traz credibilidade. A radiodifusão é isso. Ela traz informação com credibilidade. Na hora que a população recebe uma informação vindo da rádio, da televisão, é uma informação com credibilidade, tem rastreabilidade. As pessoas podem até, eventualmente, se equivocar, ou até, eventualmente, mentir no meio de comunicação. Mas isso tudo é rastreável. Existem todos os processos de governança em torno da informação que é comunicada pelos meios de comunicação eletrônica, no meio da radiodifusão. É a autoridade reconhecida daquele veículo e dos profissionais que atuam ali. Exato. Agora, tem um dado curioso. A gente falou um pouquinho do surgimento do rádio no mundo, o contexto. Agora, especificamente no caso do Brasil, a primeira transmissão radiofônica, a gente mencionou aqui, Roquete Pinto, se deu um dia em que se comemorava a independência do Brasil, 100 anos da independência. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse episódio? O que foi transmitido ali? Por quê? Qual a importância de ter sido nessa data? Foi uma experiência piloto em celebração dos 100 anos da nossa independência. Aconteceu no Rio de Janeiro. Foi liderada pelo Roquete Pinto nesse processo. E marcou o início da transmissão radiofônica no Brasil. E a gente consegue imaginar, assim, a população ali em frente ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro e talvez curiosa e até um pouco espantada com essa transmissão de voz que se dava a partir de um outro ponto. Certamente foi surpreendente para todos que estavam lá ver, ouvir e estar presente a uma transmissão de voz remota. E essa disrupção ela não deixou de acontecer ao longo desses 100 anos. O rádio foi se modelizando, saiu do AM, foi para o FM, foi para o estéreo. E hoje os estúdios estão conectados na internet. O rádio deixou de ser apenas transmissão de voz. Hoje a pessoa pode acompanhar a programação de rádio por meio da internet, vendo os seus comunicadores durante o trabalho por meio do streaming da internet. É verdade. A forma de transmissão, a tecnologia muda, mas a essência do rádio permanece. Secretário, a gente vai fazer agora um breve intervalo, mas eu já vou fazer uma pergunta ao senhor para responder depois que nós voltarmos. Em que momento em que o rádio passou a ser utilizado aqui no Brasil como um meio para informação ao público, comunicar as ações voltadas ao público da parte do Estado brasileiro, ou seja, as políticas públicas, por exemplo. Mas isso assim que nós voltarmos do intervalo, tá bem? Maravilha. Nós vamos fazer então um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos no Brasil em Pauta hoje com o secretário de Rádio Difusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Então saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado do programa é o secretário de Rádio Difusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Secretário, a história nos conta que na era Vargas, do governo de Getúlio Vargas, é que teve início a comunicação pública, ou seja, a transmissão de informações sobre políticas públicas para a sociedade pelo veículo, pelo meio de comunicação rádio. É isso mesmo? Comenta pra gente, por favor. A gente tem um programa aqui no Brasil feito aqui pela IBC, que é um orgulho do país, tanto para os brasileiros, quanto para, é um exemplo para o mundo, é a Voz do Brasil. A Voz do Brasil é o programa de rádio mais longevo da nossa história, é o mais longevo do Ministério Sul, e um dos mais longevos do mundo. E hoje, no modelo que a Voz tem, de prestação de informação do judiciário, do legislativo, do executivo, dos órgãos de controle, ela presta um papel de enorme relevância para a transparência da atividade pública. É uma prestação de cotas para a sociedade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. é você ter a oportunidade de comunicar aos brasileiros aquilo de mais importante que está acontecendo diariamente no país, em qualquer das esferas do poder. E pode-se falar, ah, mas às vezes gera algum impacto nas emissoras de rádio, por causa do horário, etc. Lá no Ministério das Comunicações, a gente teve o cuidado de regulamentar a legislação nova para o Voz do Brasil de forma que hoje o Rádio Difusor tem a flexibilidade para colocar a Voz do Brasil. Essa flexibilidade tem flexibilidade de horário e também tem até a possibilidade de flexibilidade em função de eventos importantes no município. Às vezes, o município ou o Estado tem alguma celebração ou um evento de grande relevância e é possível você flexibilizar. Mas é flexibilizar, não é deixar de fazer por causa da importância que tem a Voz do Brasil. Então, esse é o rádio prestando mais um serviço importante para a comunicação pública. Agora, o papel do Estado em relação ao rádio não é apenas como uma entidade que utiliza, mas uma entidade que regula também. A gente vai falar um pouquinho, então, a partir de agora, sobre essa prerrogativa do Estado brasileiro de regulamentar o setor todo de rádio difusão. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona isso, os processos de concessão, porque, em tese, o direito de fazer a rádio difusão é da União, mas ela pode conceder. Qualquer um pode ter um canal de rádio, secretário, como é que funciona? os leis de comunicação brasileiros são caracterizados por uma argumentação bastante severa, muito detalhada, e isso acaba levando para burocracia, para demora. E, na nossa gestão, seguindo aí as orientações do nosso ministro das comunicações, a gente tem pautado a nossa dinâmica na desburocratização, na melhoria do ambiente do negócio para o rádio difusão. e, por quê? Porque, sendo um meio de comunicação, a rádio difusão concorre com a internet. A internet cresce na velocidade da banda larga. O rádio, enquanto isso, está preso a uma legislação bastante antiga, bastante precária. Então, nós temos pautado a nossa gestão no Ministério das Comunicações, junto com o ministro, na melhoria do ambiente de negócio, na desrevolamentação, na desburocratização. E isso para que o rádio, a televisão possam concorrer com meios de comunicação que existem na internet que conseguem se desenvolver de maneira muito mais simples do que a rádio difusão. E, na sua pergunta de quem pode ter rádio, existem as limitações condicionais, tem que ser brasileiro, nato, naturalizado há mais de 10 anos. E o processo de obtenção de uma rádio ou uma TV inicia no Ministério das Comunicações. Qualquer entidade pode entrar no site do Ministério das Comunicações, preencher um cadastro de demonstração de interesse. Esse cadastro é avaliado pelos nossos técnicos e essa avaliação sendo positiva dá início a um processo de outorga para a pessoa interessada. Pode ser uma pessoa física ou tem que ser uma associação, uma entidade? Isso, depende muito do tipo de outorga que se deseja. A solicitação sempre por uma pessoa física durante o processo de chamamento ou dos editais, aí você entra com a pessoa jurídica, que pode ser uma associação, no caso de uma rádiofusão comunitária, ou de uma empresa, no caso de uma rádiofusão comercial. E também uma fundação no caso das emissoras educativas. isso tudo tem a ver com essa concessão, com essa outorga. Agora, é também atribuição do Estado fiscalizar o que as emissoras de rádio ou de TV transmitem. Como é que se faz essa fiscalização? o Ministério nesse caso conta com a Agência Nacional de Telecomunicações para os processos de fiscalização. A Anatel? A Anatel. Conta com o apoio da Anatel. A gente recebe denúncias, a gente recebe solicitações, tanto de órgãos públicos quanto de pessoas privadas. Esse processo é só analisado no Ministério de Comunicações e o Ministério de Comunicações então aciona a Anatel para que promova fiscalização. Essa fiscalização pode ser desde uma questão técnica, às vezes a emissora ela está funcionando além do permitido, causando interferência em alguma outra emissora, como também pode ser por questões de conteúdo. Às vezes alguém fala mal de alguém e isso se torna um processo judicial. O Ministério é chamado para resgatar a a a a degravação do processo da da comunicação que foi feita e subsidiar a solicitação que foi feita ao Ministério das Comunicações. Agora eu vou lhe pedir para detalhar um pouquinho essa questão das rádios comunitárias que o senhor mencionou aqui. A gente sabe que elas atendem basicamente muito importantes para comunidades ribeirinhas, vilarejos, enfim, povoados que habitam regiões bem remotas. É com essa finalidade que foi introduzido esse conceito de rádio comunitária e no que ela difere dos outros tipos de rádio. Isso. A rádio fusão comunitária tem o objetivo de atender uma comunidade específica. É uma emissora que transmite seu sinal dentro de um raio de um quilômetro. Que é bem menor do que o raio de uma emissora comercial, pública. Ou educativa. Educativa. Exatamente. Então é focada para aquela comunidade. A rádio fusão comunitária não pode ter publicidade e os fins delas são fins comunitários. Para a obtenção de uma rádio fusão comunitária, como eu disse, o Ministério das Comunicações fazemos uma solicitação de interesse, uma demonstração de interesse e o Ministério inicia o processo. Atualmente, no Ministério das Comunicações, nós fizemos a atualização do Plano Nacional de Autógrafos e ao longo aqui de 2022 a gente está fazendo 12 editais para novas emissoras comunitárias em todo o Brasil. E o fato de não poder fazer publicidade é importante para que as pessoas interessadas em solicitar uma concessão de rádio comunitária pensem em outras formas de financiamento, porque a gente sabe que para manter um veículo precisa ter recursos, mas de que forma então que uma rádio comunitária pode se manter se ela não pode utilizar o recurso da publicidade? Isso, a gente tem que lembrar que o fim de uma comunitária é o fim daquele público em torno da emissora. Não é obter lucros. E aí, nesse caso, a opção de geração de receita que existe prevista na lei é o apoio institucional. A emissora eventualmente, ah, esse programa tem apoio institucional de alguém que está no entorno daquela rádio comunitária, mas ela não pode fazer a publicidade. Perfeito. Bom, a gente falou bastante de rádio, agora a rádio difusão inclui também a televisão, né? Inclusive, aqui no Brasil, a gente vê que esse sinal de, esse processo de digitalização dos sinais, né? De analógico para digital tem, inclusive, incrementado, né? A permanência do rádio, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse processo de digitalização tanto do rádio quanto da TV. Isso, eu falo no Ministério das Comunicações que nós temos oportunidade no Ministério de trabalhar com os serviços públicos que a população mais gosta. O rádio, a TV e o acesso à internet. Se formos olhar a televisão, ela é o bem durável, mais presente nas casas dos brasileiros. Perde para a geladeira e para o fogão. a televisão está mais na casa dos brasileiros do que a própria internet. E esse veículo de comunicação que tem mais de 70 anos no Brasil, ele está passando por um processo de digitalização. Fizemos a primeira fase até 2016 em que todas as grandes regiões metropolitanas do país foram digitalizadas e desligamos o sinal analógico. Foi um exemplo para o mundo porque isso foi feito pacificamente e agora a gente começa a segunda fase e a última fase do apagão do sinal analógico que vamos concluir até o final de 2023. E para isso criamos um programa dentro do Ministério de Comunicações chamado Digitaliza Brasil. Nesse programa o Ministério de Comunicações junto com a Anatel nós investimos 850 milhões de reais para digitalizar os pequenos municípios do Brasil. São 1.638 municípios com população abaixo de 30 mil habitantes em que o Ministério de Comunicações junto com a Anatel está levando a televisão digital. E aí Roberto é bonito você ver a revolução que acontece no município quando o sinal digital chega na cidade. É você ver o brilho nos olhos da pessoa que estava assistindo um sinal manchado e passa a ver um sinal de televisão com alta definição. Estava ouvindo um som com ruído e passa a ver um som com alta qualidade. É incomparável. É incomparável. E além disso nesses municípios nós tínhamos em média dois, três canais de televisão. E com essa infraestrutura que nós chegamos que é uma infraestrutura compartilhada o município passa a ter a possibilidade de ter até oito canais de televisão. E um dos canais que a gente está levando para todos os municípios do programa é o canal da IBC. E levando o canal da IBC a gente leva educação, a gente leva informação, a gente leva o canal de saúde e todos os benefícios do canal da IBC que é multiprogramado. E a gente vê a população nossa, eu recebia um, dois canais aqui, eu estou recebendo tantos canais agora nossa, isso é muito bom. Secretário, o nosso tempo está acabando mas eu vou pedir um breve comentário do senhor sobre o 5G entrando transversalmente vamos dizer a toda essa tecnologia. Traz de novo o receio de que o rádio possa acabar com uma nova revolução tecnológica como podemos ficar tranquilos? A televisão também vai evoluir assim como os meios de comunicação móvel evoluíram a televisão também vai evoluir e a gente está num processo muito forte de desenvolver no Brasil a televisão 3.0 com a televisão com qualidade de imagem 4K áudio imersivo e interatividade com a internet. Tá, ótimo. Secretário, muito bom aqui o nosso bate-papo espero ter a oportunidade de trazer o senhor novamente pra cá. Muito obrigado. Muito obrigado, Humberto foi uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Da mesma forma. Eu conversei com o secretário de Rádio Difusão do Ministério das Comunicações Maximiliano Martinhão e se você quiser rever esta ou outras entrevistas siga as nossas redes sociais ou então baixe o TV Brasil Play. Muito obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto